Música Presidente da República, recada com formação, governo FON, no Legislatura FON, acontece e afudam zunione. Presidente da República, recada com a Correia do Sul, província de Zuhateten, e afudam zunione laran, iniciando a formação, governo da Cian, no Legislatura FON, e no Parlamento Nacional, no Nihiloransan, no Recingualo Fulane, belefopose, a ONU, governo da Cian. Tem que ir urgente, primeiro, ir ao Presidente do Parlamento de Lima, ao soro ao Presidente do Parlamento, foi ainda não, Nihiloransan, o atitude, positivo, até mesmo, nhamos a cara que contribui para a transição, né, belau, Nihiloransan, e quando o Fila, o Fila, o Fila, o Rua, o primeiro, o dia 8, o dia 8, o dia 8, o dia 8, mas, também, no calendário, né, alguns, tu, ti, é uma desculpa, o Fila, o dia 8, o dia 10, também, hoje, dia 5, dia 6, tenho algum diálogo do Presidente do Parlamento, para Haré, agendamento última legislatura para parlamento FON legislatura FON, Belhão dia 12 Nuneca, dia 13 ou antes, conforme o presidente do parlamento determina agendamento Ney Halotian primeiro-ministro indigitado Maia Sorau e ao adentro formalmente a favor, forma o governo e Lora Nune o dia seguinte Lora e Daliutia primeiro-ministro, Lora e mais presidente lista o governo e foi a posse que era, sei lá, 9 de junho Belhão, 12 de junho parlamento Belhão, sessão final sessão remata e toma posse do parlamento FON e elege presidente mesa depois indigita a maioria indigita primeiro-ministro Raul Simo primeiro-ministro, forma o governo Lora e mais a favor, posse e Raul que é das processos além de se festarmos que o partido CNRT precisa promover diálogo e o entendimento que é o parlamento nacional consolida a estabilidade e o timor-leste Tama ter se festado diálogo importante teve-se na bancada parlamentar de Irã não é belia consensos no assunto de Irã ligado ao interesse nacional Rona o diálogo entre CNRT e o PD reforma o governo agora é de todos os mídios a informação oficial e Raul espera que ela o de forma coligação o PD mas é o diálogo ao partido terceiro que é o parlamento mesmo que ela a coligação buca entendimento rum para reta consenso ambiente diálogo e a fiar que abonano que é uma ideia de que tem gigante e tem história mas o povo foi mandato por outros e assim a luta e depois tempo luta tinha sempre a tudo né tinha espírito e fãm da reconciliação da unidade tinha esse ralo esforço para reunir sal ralo diálogo ao partido do ciro do ciro do ciro do ciro e parlamento para ambiente diálogo para ver dala icos né abonano 76 anos de idade vida naru o sucesso bote no da herói e a resultado comissão nacional eleição parlamentar dinane partidos nerte retangadeira tolo nulo resen idã fretilin san nulo resen siá pd nen cunto lima no plp hat enquanto partidos san nulo resen ruas selug menos se barri por cento hat ade retus menis jemen